Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher do seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes, não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso, Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes. E ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galileia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça, pede-me o que quiseres e eu te darei. E lhe jurou, dizendo, eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe, o que vou pedir? A mãe respondeu, a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei pediu, quero que me dês agora num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. E imediatamente o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou-o na prisão, trouxe a cabeça num prato e a deu à moça. Ela a entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Invoquemos o Santo Espírito. Podemos nos assentar e vamos pedir o Espírito Santo. Hoje o céu se abre para derramar Sobre os corações toda a graça do Pai Eu também quero me derramar De todo o meu coração Nos braços do Pai Vem, Espírito Santo Vem, Espírito Santo Vem, Espírito Santo Com teu poder tocar meu ser fluir em mim Vem, Espírito Santo Com teu poder tocar meu ser fluir em mim Mais uma vez lá no começo, sim, hoje o céu Hoje o céu se abre para derramar Sobre os corações toda a graça do Pai Eu também quero me derramar De todo o meu coração Nos braços do Pai Vem, Espírito Santo Vem, Espírito Santo Vem, Espírito Santo Com teu poder tocar meu ser fluir em mim Hoje eu posso ser Hoje eu posso ser um novo homem pelo teu poder renascer Hoje eu posso ser um novo homem pelo teu poder renascer Hoje eu posso ser um novo homem pelo teu poder renascer Hoje eu posso ser um novo homem pelo teu poder renascer Vem, Espírito Santo Vem, Espírito Santo Vem, Espírito Santo Com teu poder tocar meu ser fluir em mim Vem, Espírito Santo E a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados Deus é maravilhoso conosco, nós já sabemos disso mas nós também experimentamos a bondade de Deus no sentido dele nos preparar para a vida Deus nunca pede a nós uma missão um sim, sem que ele nos prepare para viver esta missão para viver esse sim, para viver esta vocação Jesus quando ele prepara os seus para continuar a sua missão nesta terra ele diz uma frase muito importante que nós devemos ter muito presente no dia de hoje no mundo tereis tribulações mas coragem, eu venci o mundo quando Pedro pergunta para Jesus assim Senhor, o que nós vamos receber em troca? porque nós deixamos tudo para seguir o Senhor nós deixamos casa, pai, mãe, irmãos, terra, trabalho Jesus disse, olha, vocês vão receber aqui na terra já cem vezes mais aquilo que vocês deixaram cem vezes mais casa, terra, pai, mãe mas com perseguições hoje nós estamos celebrando a memória de João Batista do martírio de João Batista aquele que Deus preparou para preparar o caminho do Senhor aquele que foi o ícone da alegria da presença de Cristo no meio de nós porque quando Isabel ouviu a saudação de Maria ele pulou de alegria no ventre de sua mãe e os dois foram cheios do Espírito Santo esse homem que viveu no deserto preparando-se para esta missão foi aquele que apontou para nós, igreja quando viu Jesus chegando no Jordão este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo a nossa igreja, a igreja católica que nasceu com o ensinamento dos apóstolos ela tem na sua gênese o martírio porque o nosso Senhor Jesus Cristo passou pelo martírio da cruz o nosso Senhor Jesus Cristo derramou seu sangue para a nossa salvação e quando os seguidores de Jesus aqueles que vêm atrás de Jesus cumprindo a missão entregando a sua vida para a evangelização derramam o sangue nós temos um testemunho autêntico da força do evangelho minha gente quanto que nós imaginaríamos que no século XXI em pleno 2, no ano 2022 nós veríamos a nossa igreja que a única coisa que ela tem para fazer nesse mundo é anunciar Jesus Cristo é anunciar o amor do Pai é anunciar a paz, promover a paz quanto que nós imaginaríamos que a igreja estaria sendo perseguida quanto que nós imaginaríamos que nós não poderíamos de repente em alguns lugares do mundo infelizmente está sendo assim simplesmente se reunir para celebrar em alguns lugares do mundo o povo está voltando às origens aquela igreja primitiva que para ser fiel ao Senhor não negou o amor que Deus lhe derramou e nós também somos chamados a viver isso nós somos chamados a viver um novo martírio o Papa Bento XVI diz que o novo martírio não talvez não seja um martírio de sangue mas seja um martírio da perseguição no meio de trabalho quando você disser que você é um cristão católico seja um martírio de você enfrentar dentro da sua família as divisões porque você não aceita isso ou você não aceita aquilo seja um martírio de de repente você ser ridicularizado porque você não ouve determinadas músicas ou não veste determinadas roupas um martírio seja qual for a forma dele estará presente na nossa igreja até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo não se iluda a fé cristã genuína não é uma fé onde tudo vai fluindo muito tranquilo no sentido de dizer eu vou me conformando com as coisas deste mundo e está tudo certo porque Deus me ama Deus perdoa Ele tem misericórdia de mim a fé cristã genuína passa pela cruz a fé cristã genuína passa pela entrega passa pela renúncia dia após dia daquilo que não se coaduna com a pregação do Evangelho que Jesus Cristo nos trouxe então quando nós olhamos para São João Batista hoje nós precisamos olhar para nós e por isso o padre fez aquela pergunta para você no início da celebração até que ponto eu estou disposto a entregar a minha vida a derramar o meu sangue por causa de Jesus minha gente o que que define o martírio o que que define a entrega não é o que está no entorno do martírio não é o sofrimento pelo sofrimento não é a dor pela dor não é a rejeição pela rejeição não é a ridicularização pela ridicularização o que define o martírio tem um nome é uma pessoa é Jesus Cristo você pode sofrer eu posso sofrer um monte de coisa nesta vida mas se a razão daquele sofrimento não for Jesus Cristo alguma coisa está errada eu preciso repensar São Paulo foi muito claro aos romanos ele disse assim meus irmãos não vos conformeis com o mundo o que que significa esse conformar-se de São Paulo não é simplesmente aceitar é não tomar a forma não tomar o jeito do mundo porque Jesus Cristo mesmo disse olha o mundo não vos conhece não me conhece ele não ouve a minha voz e quando a gente fala do mundo a gente fala de todas essas realidades que são contrárias aquilo que Jesus Cristo nos trouxe como caminho de salvação e o que que significa caminho de salvação significa o caminho que me leva para o coração do pai o caminho que me leva para a casa do pai e aqui a gente já tem uma segurança que Jesus Cristo disse olha eu vou voltar para a casa do pai vou preparar-vos um lugar e quando este lugar estiver pronto eu mesmo virei e vou levar vocês lá então onde é a nossa segurança eu, você, a sua família os seus amados todos nós já temos o nosso lugar preparado no céu preparado na casa do pai esse lugar já está preparado então eu e você temos um destino nesta vida que é o céu que é ir para a casa do pai você vai passar pelo martírio não sei eu não sei o que Deus preparou para a sua vida eu vou passar pelo martírio de entregar a minha vida e derramar o meu sangue não sei mas uma coisa eu sei e eu gostaria que todos nós tivéssemos isso muito forte no nosso coração independente das coisas que nos acontecem independente das adversidades que nós temos que enfrentar independente das intempéries desta vida em todas elas nós precisamos ser fiéis ao Senhor você precisa ser fiel na sua casa eu preciso ser fiel na comunidade para o que é onde eu estou você precisa ser fiel ao chamado que Deus te deu você precisa ser fiel a vocação que Deus te deu se a sua vocação é matrimonial você precisa viver a fidelidade dentro do matrimônio Deus te deu uma profissão você precisa viver a sua profissão com fidelidade ao Senhor porque é justamente a fidelidade que vai nos manter no caminho que nos leva para a casa do pai lembra de Tomé? lembra de Tomé? quando Jesus ressuscita e aparece para os seus apóstolos reunidos em uma sala fechada porque eles estavam com medo da perseguição na primeira vez Tomé não estava Jesus aparece para os seus e diz olha a paz esteja convosco fala três vezes só para sobre eles o Espírito Santo Tomé não estava aí Tomé chega depois da aparição de Jesus e aí Tomé e os outros apóstolos felizes por verem o Senhor vai contar para Tomé e aí Tomé o que vai responder? olha eu só vou acreditar se eu vir o Senhor e se eu tocar as suas chagas Deus na sua bondade Deus na sua misericórdia mais uma vez vai até eles e dessa segunda vez Tomé está o que Jesus fala? Tomé sou eu mesmo vem aqui põe a mão nas minhas chagas toca o meu lado aberto sou eu pode acreditar que sou eu e aí Jesus vai fazer uma exortação a Tomé que vale para todos nós o que Jesus vai dizer a Tomé? Tomé não sejas incrédulo mas fiel mas fiel o que Deus precisa de mim e de você? da nossa fidelidade a fidelidade nos mantém no caminho de Deus a fidelidade mantém a santidade do seu casamento a fidelidade mantém a prosperidade da tua empresa a fidelidade a Deus a fidelidade a Deus mantém a sua vocação firme a fidelidade a Deus mantém a sua família de pé a sua fidelidade a Deus mantém a prosperidade da sua casa por que que nós estamos testemunhando infelizmente muitas vezes próximos de nós famílias se destruindo casas se destruindo por que? muitas razões mas uma delas e talvez a principal falta de fidelidade a verdade do evangelho falta de fidelidade a Deus João Batista não teve medo de dizer a verdade a Herodes e eu imagino que ele sabia que ele corria risco de morrer mas ele foi fiel até o fim meu irmão minha irmã eu não sei qual é o seu fim mas olha pode ter a certeza absoluta será maravilhoso se no último suspiro da sua vida você se mantiver fiel a Deus vai ser extraordinário você será consolado pelos anjos como Jesus foi consolado no deserto depois de 40 dias porque ele foi fiel ao pai a fidelidade é a chave da santidade por que? porque você vai ter muitas propostas do mundo aí fora o seu casamento vai sofrer ataque de todos os lados os seus filhos vão sofrer ataques de todos os lados e as vezes o lado onde ele menos vai esperar mas se você formar o teu filho da fidelidade a Deus se você viver a fidelidade a Deus você vai resistir e vai vencer todas essas adversidades porque Deus que é fiel não nega a nós o seu socorro Deus que é fiel estará conosco em todos os momentos olha o que Deus fala a Jeremias que coisa maravilhosa Deus diz assim a Jeremias vamos põe a roupa e o cinto levanta-te e comunica-lhes tudo o que eu te mandar dizer o que Jeremias tem que dizer? o que o Senhor lhe mandar dizer não tenhas medo senão eu te farei tremer na presença deles com efeito como eu transformarei com efeito eu te transformarei hoje numa cidade fortificada numa coluna de ferro num muro de bronze contra todo o mundo frente aos reis de Judá aos príncipes aos sacerdotes ao povo da terra eles farão guerra contra ti mas não olha a promessa de Deus para nós para a sua família eles farão guerra contra ti mas não prevalecerão porque eu estarei contigo para te defender o Senhor não permite que o mal vença sobre a sua casa o Senhor não permite que o mal vença sobre a sua vida o Senhor não permite que o mal vença sobre os seus filhos o Senhor não permite que o mal vença sobre a nossa nação sobre o mundo porque nós pertencemos a Ele nós fomos feitos por Ele Ele é o nosso Criador e Ele nos defende o que você quer para a sua família o que você quer para a sua casa coloque na presença do Senhor faz o seu desejo se transformar em oração faz o seu desejo se transformar em fé em Deus faz o que você mais espera o melhor que você espera para a sua família em esperança em Deus porque é dEle que nos vem o socorro é Ele que nos fortalece e Ele está fazendo hoje para mim para você uma promessa extraordinária o mundo vai guerrear contra você o mundo vai querer destruir a sua casa vai querer destruir o seu casamento mas não vai prevalecer porque eu estarei contigo para te defender pense um pouquinho nas lutas que você enfrenta na sua vida dia a dia me permita dizer desculpa a sinceridade pensa nas pessoas que estão atrapalhando a sua vida as pessoas que estão atrapalhando o seu casamento atrapalhando a sua vocação pensa naquelas pessoas que estão querendo puxar o tapete do seu filho lá no trabalho dele pensemos será que tudo isso é mais forte do que Deus será que qualquer criatura humana por mais poderosa que seja neste mundo é mais forte do que Deus e e por e por às vezes a gente dá mais crédito à aquele que não tem força nenhuma do que dar crédito a Deus nós precisamos hoje minha gente diante do martírio de São João Batista renovar a nossa fé em Deus porque Deus não vai deixar que o mal prevaleça sobre nós é promessa e se Deus está prometendo Ele vai cumprir diga assim comigo meu Deus que é fiel coloca a mão sobre o seu coração e diga meu Deus que é fiel não vai permitir que o mal prevaleça sobre a minha casa sobre a minha família o meu Deus que é fiel me protege pelo poder do sangue de Jesus o meu Deus que é fiel me defende de todos os ataques do seu inimigo por favor posso pedir uma coisa para você transforma esta oração que nós acabamos de fazer na sua oração diária na sua oração diante de todas as suas dificuldades nós precisamos sempre nos lembrar a nós mesmos da fidelidade de Deus nós precisamos firmar o nosso coração independente meu irmão do que você está vivendo independente das lutas que você tem nós precisamos firmar o nosso coração a certeza de que nós temos um Deus que é todo poderoso e que reservou para mim e para você que reservou para sua família o melhor lugar no céu porque ele nos ama de uma maneira incondicional e por que as vezes a gente sucumbe diante das fraquezas deste mundo as famílias precisam ser restauradas os casamentos precisam ser restaurados os filhos precisam ser restaurados no poder do Espírito Santo que já nos habita já nos habita essa promessa que Deus fez a Jeremias ele está fazendo a nós mas vai precisar de duas coisas primeiro que nós abracemos essa promessa que Deus tem para nós segunda delas que nós precisamos ser obedientes ao Senhor não adianta nós ouvirmos Deus dar a promessa não adianta a gente ouvir com os ouvidos o que Deus tem para nós nós precisamos colocar uma atitude de obediência ao Senhor e aí me permita perguntar o que o Senhor está pedindo a você agora neste momento que você está aqui no santuário do Pai das Misericórdias qual a entrega que o Senhor está pedindo a você qual a renúncia que Deus está pedindo para você qual a renúncia que você casal que está aqui você que reza conosco pelo sistema Canção Nova qual a renúncia que você precisa fazer na sua vida para que o poder de Deus aconteça para que a força de Deus esteja presente a gente está muito acostumado a deixar as coisas para depois faça agora na presença de Deus peça o dom da obediência peça o Espírito Santo que te faça obediente a palavra de Deus peça o Espírito Santo que te dê a coragem de renunciar aquilo que precisa ser renunciado para que Deus esteja mais forte na sua vida esse João Batista que nós estamos celebrando hoje que foi degolado que foi decapitado em nome da verdade em nome da justiça um dia disse é preciso que ele cresça e eu diminua Deus precisa crescer na nossa vida Deus precisa crescer no nosso lar Deus precisa crescer no nosso coração e é tão engraçado porque o Deus que já é grande como é que ele vai crescer mais mas ele precisa crescer em nós a voz de Deus precisa crescer em nós isso vai crescendo conforme a gente vai sendo obediente a ele não tendo medo de proclamar aquilo que é verdade não tendo medo de abraçar aquilo que é a verdade meus irmãos minhas irmãs peçamos a Deus a graça de não nos iludirmos com esse mundo esse mundo é sedutor ele oferece coisas maravilhosas o mundo está oferecendo aos casais coisas extraordinárias mas que não levam a nada não levam a nada qualquer coisinha já é motivo pra briga qualquer motivo já é qualquer coisinha já é motivo pra separação qualquer motivo qualquer coisa já é motivo pra gente desistir da caminhada eu gosto muito de pensar Jesus no caminho do calvário quantas vezes Jesus caiu no caminho do calvário quantas vezes quantas três vezes meditação minha reflexão minha tá por que será que Jesus caiu três vezes no caminho do calvário quando eu medito a via saca eu fico pensando nisso eu já escutei várias respostas outros falam assim ah porque a cruz estava muito pesada porque todos nossos pecados estavam lá você acha eu prefiro imaginar que Jesus caiu três vezes pra nos ensinar que a nossa salvação não está na queda está no calvário portanto se eu caio hoje levanto pego a minha cruz e continuo caminhar caiu levanto pego a minha cruz continua caminhar caiu de novo levanto pego a minha cruz olha nós vamos fazer isso a vida inteira mas não podemos ficar parados na primeira queda a salvação está no calvário foi no calvário que Jesus se entregou pra nossa salvação diga pra quem está do seu lado assim meu irmão minha irmã nas suas quedas tenha a coragem e a humildade de se levantar e buscar o que é preciso na igreja a força necessária para continuar caminhando por isso nosso Deus nos deu os sacramentos nas suas quedas você tem o sacramento da confissão para receber o perdão e a força para continuar na eucaristia você tem o próprio Cristo que se dá alimento a você para alimentar o seu espírito e a sua alma para continuar a caminhar que coisa maravilhosa hein esse Deus que já nos conhece por inteiro ele sabe de todas as nossas quedas e ainda assim sempre estende a mão e diz levanta levanta se um dia você e eu cairmos que nós caiamos aos pés da cruz de Jesus se um dia você e eu cairmos e nós vamos um dia cair caiamos diante do altar do santo sacrifício não caiamos diante do mundo porque o mundo não tem força para levantar a sua casa Deus tem pode ter acontecido a pior traição no teu casamento Deus tem o poder de curar o teu coração o coração do teu esposo da tua esposa você pode ter tido a maior decepção com seus filhos se você tiver a humildade de cair aos pés da cruz do Senhor de cair aos pés do altar Deus tem o poder de curar o seu coração o coração dos seus filhos e fazer novas todas as coisas muitos casamentos estão se esquecendo do poder de Deus e ficam mais agarrados aquilo que não leva a nada volte-se para Deus traga a sua família para o Senhor leva a sua família para a Santa Missa leva aqueles que estão dando mais problemas para você para conhecerem o amor de Deus porque na hora que ele conhecer o amor de Deus ele não vai deixar Deus por nada olha a mulher flagrada em adultério do Evangelho ela caiu aos pés de Jesus e quando o Senhor a levantou Ele a levantou para ela nunca mais cair a única vez talvez que a gente vê essa mulher caindo que não está nas Bíblias mas está no filme da paixão de Cristo na verdade ela não cai ela se debruça no chão para enxugar junto com Nossa Senhora o sangue de Jesus lembra dessa cena do filme? porque porque ela experimentou o amor de Deus o amor de Deus para nós é fundamental é extremamente necessário é isso essa experiência do amor de Deus que vai nos fazer dizer sim a Deus e não ao mundo o que você quer para a sua casa o que você quer para o seu casamento o que você quer para os seus filhos Deus tem uma promessa eu estarei contigo e o mal não vai prevalecer eu estarei contigo vamos pedir a força de Deus para nós quero convidar você a ficar um pouquinho de pé e ficar de pé na igreja é tão bonito é sinal de prontidão de escuta de Deus é sinal de prontidão para dizer Senhor eu vou sair sim obedecendo a sua voz para levar o teu nome para restaurar a minha casa então se você quiser e puder feche um pouquinho os teus olhos sim coloque-se assim diante de Deus disposto a ser conduzido pelo Espírito Santo faz-me fiel precioso Jesus faz-me fiel faz-me fiel precioso Jesus faz-me fiel há uma carreira correr uma vitória alcançar cada hora em meu viver faz-me fiel quem sabe canta com força faz-me fiel faz-me fiel precioso Jesus faz-me fiel faz-me fiel precioso Jesus faz-me fiel faz-me há uma carreira correr uma vitória alcançar cada hora em meu viver faz-me fiel e agora aí que seus braços e peça a força daquele que tem o poder de te dar a graça da fidelidade que é o Espírito Santo peça peça com as suas palavras diga Espírito Santo faz-me fiel Espírito Santo fortalece agora o meu coração quebra em mim a dureza do meu coração que me impede de ouvir a sua voz que me impede de ser dócil a sua voz Espírito Santo peça Espírito Santo para você e para sua família aquelas pessoas que agora estão vindo no seu pensamento no seu coração é o próprio Espírito Santo trazendo essas pessoas para que você interceda por elas então apresente agora essas pessoas ao Espírito Santo é a tua casa é a tua família são os teus amores são a razão do seu viver toda a minha família vem Espírito Santo abençoando o meu lar vem Espírito Santo santificando o meu matrimônio vem Espírito Santo santificando a juventude dos meus filhos a infância das crianças vem Espírito Santo tomando os nossos pensamentos para que nós pensemos as coisas de Deus sempre as coisas de Deus vem Espírito Santo e solta a sua voz em oração oriáharia kântara xeriri arreia kátaria madre kátaria kátaria madre kátaria madre kátaria madre iriri arreia kátaria kátaria madre kátaria madre kátaria madre kátaria madre kátaria madrima deixe o Espírito Santo que já habita você pela força do batismo curar o seu coração de decepções de feridas que os seus relacionamentos trouxeram até você deixe o Espírito Santo sarar agora o teu coração oriákátara xeriri Deixe o Espírito Santo restaurar o seu casamento, você que celebrou o sacramento do matrimônio. Você que está pedindo a graça de ser mãe, deixe o Espírito Santo agir agora em você. Você que tem dificuldade de perdoar o seu esposo, deixe o Espírito Santo agora te dar esta graça do perdão. Você filho que ouviu, atrás da porta, seus pais comentando sobre você, isso deixa uma tristeza muito grande no seu coração. Deixe o Espírito Santo curar o seu coração desta decepção, desta tristeza. E peça mais uma vez, faz-me fiel. Solta a sua voz e cante bem forte. E fiel, precioso Jesus, faz-me fiel. Há uma carreira. Há uma carreira a correr. Uma vitória a alcançar. Cada hora em meu viver faz-me fiel. E agora apenas direcione a sua mão para o seu irmão que está do seu lado e reze por ele agora. Seja você também agora canal da graça, canal da bênção. Se é seu esposo e a sua esposa pode pôr a mão, se é o seu filho pode impor as mãos. E reze agora. Peça a Jesus que pela força do Espírito Santo, A história que este coração por quem você está rezando agora está trazendo, Seja restaurado no poder do Espírito. Que caia por terra agora todos os medos, todas as inseguranças, Todas as incertezas em relação ao amor de Deus, ao amor de Deus por ele, por ela, pela sua família. E interceda agora. Serei fiel, precioso Jesus, serei fiel. Declare isso, ó Senhor. Serei fiel, precioso Jesus, serei fiel. Há uma carreira. Há uma carreira a correr, uma vitória a alcançar. Cada hora em meu viver serei fiel. Sabe essa pessoa por quem você rezou agora? Busca lá no seu coração, uma palavra muito simples, que Deus colocou no seu coração enquanto você rezava por ela, E diga para ela. Uma palavra de fé, uma palavra de incentivo. Pode dizer o que Deus falou para você no seu coração, quando você rezava por essa pessoa. Amém? Amém. Diga agora assim para essa pessoa, coragem. Coragem. Ah, mas fala coragem com coragem mesmo. Assim, coragem. Coragem. Deus está contigo. Deus está contigo. É promessa dele. É promessa dele. De que ele não te abandonará. Que ele não te abandonará. Por isso, você não precisa temer nada. Apenas confie. Apenas confie. Porque Deus é maior que tudo. Porque Deus é maior que tudo. Amém? Amém. Você acredita que Deus é maior que tudo? Então aplauda esse Deus maravilhoso. Apenas confie. Apenas confie. Apenas confie. Apenas confie. Obrigado.